Mano, uma dúvida que eu tenho muito sincera Calma aí, calma aí Deu pausa aí? Deu pausa aí? Foi mal, foi mal Deu, deu Fala, fala No online não tem como só um pausar, né, velho? Tipo assim, por um acaso, em vida de jogador de futebol, você já pegou você mesmo no FIFA? Como assim? Meu time? Tipo assim, você jogar com você mesmo? Ah, primeira coisa que a gente faz, né? Uma felicidade Caraca, você acha seu boneco bonito ou feio? Puta, é uma pergunta difícil Eu acho, não sei É, porque se você se considera feio, não tem como seu boneco ser bonito também, né? Tipo, eu acho parecido comigo É, parecido, acho parecido Feio pra caralho, então, vambora Tô brincando, meu irmão, tô brincando Caraca, muito legal Começou aí, boa sorte Sem papinho, sem resenha Tô brincando, vamos resenhar, mano, vamos jogar sério, não Tá de bobeira Eu não tô jogando sério, não Nem sei fazer isso Hum, já vi tudo, zaga morto Hum, lá do outro lado, ó como é que você toma Muito difícil marcar lagado Mas vamos nessa Começou o jogo aos três minutos Calma, calma Obrigado Não Pega Aqui é goleiro Enganei Enganei eu mesmo, no caso Caraca, todo cheio de... Caraca Tô falando Já vai, bobo Isso aqui é o que eu faço da vida Já vai, bobo 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 1x0 é o jogo 1x0 é o jogo 1x0 é o jogo Um pouco concentrado aqui Só pra... Tranquilidade Tranquilidade Beleza O jogo é jogado O jogo é jogado Vai aonde? Tô aqui Tô aqui Como assim? Não entendi Eu falei que a galera Quer me colocar de lateral Não que eu... Eu sou meio, pai Camisa 10 Isso assim, né? Que eu mereço Eu sou um cara criativo no FIFA, tá ligado? Entendi Tipo assim, eu faço muitas jogadas Que normalmente a galera que elogia Fala que é meio que fora do padrão e tal Certo Tipo assim, caraca Criatividade da hora, mano Não tinha pensado nessa jogada Só você enxerga no caso, né? Só eu que enxergo É visão de jogo, né, mano? O que acontece? O futebol, ele puxa muito isso pra mim, mano Não que eu queira me gabar Mas eu sou muito forte Criativamente falando Normalmente, se eu perco no FIFA É porque defensivamente Eu não sou muito bom, mano É sempre mais difícil marcar, né? Obrigado Calma Calma Obrigado Tá meio embolado o seu time aí Você quer dar uma pausa pra mexer? Não, eu quero não Obrigado Faz parte do jogo Você vem embolado Eu vejo compacto, entendeu? Certo Fechado, né? É Aqui, ó Aqui, ó Proteção Aqui tu já vai Ó, elástico Não, isso aí Lá pra época de 2015 Assim funcionava Eu acho que isso aí Hoje em dia Saiu da moda já, véi Mas e essa tabela? Olha que triangulação, moleque Olha como que ele fica na roda Calma Calma Tranquiliza o jogo Tranquiliza o jogo Olha só que beleza Soca aqui de novo, ó Liga Liga e corre Calma Calma Beleza Aqui é facão Travei Fingi que fui Meu Deus Ele foi aonde Ele foi aonde Ah Calma Ah, mano Que isso Por marcar é muito difícil, cara E aí, Vini Caraca Muito jogo pela frente Eles disseram, né? Que fone velho, mano O que houve? Tá off? Ah, não No fair play, né? Mas não leva isso como pressão Joga o seu jogo Fica tranquilo Vamos se divertir, né, velho É o objetivo Aqui também Ah, eu tô aqui Ah, não Mas isso aí não dá Isso aí não dá Impedido Impedido, impedido Eu não tô aqui ali, mano Eu não tô aqui ali Beleza O jogo tá tranquilo 1x1 Eu não tô com press Vou jogar tranquilo Também não Foi construindo a jogada Avançando Trazendo sua marcação Olha a triangulação Olha a triangulação, moleque Meu Deus Ele tem família Calma que eu tô aqui Vem Vem que eu tô te vendo Calma, calma Não vem assim Fica tranquilo Faz o meio jogar Vamos, meu 10 Isso, meu 10 Lá em cima Isso Aqui Não É É É dele Camavinga Não existe nenhum continente Camavinga O cara ser goleiro do Real Madrid É uma bola Era pra ter sido gol Cara, você acredita que tem uma teoria Que os cara fala que o FIFA Ele prioriza sempre um time, velho Ah, não Calma Ah, não Calma Ah, não A galera ainda tá comemorando E aqui Chegou Que isso, muito fácil Aqui em Chique Chique já pôs 3x2 pra mim Mas tá 2x2 aqui ainda com o delay É Pô, que isso Brincadeira Sem pressão Joga seu jogo Joga seu jogo Precisa de pressa Tô tranquilo Roubei Beleza, peguei de volta Que isso, aí não Peguei de volta A gente é o porro preto Roubei Tranquilo Triangulação Essa triangulação é realmente muito forte A galera me elogia muito por ela Que que eu faço? Facão Olha o facão aí Só não sai do goleiro pra não ficar feio Tira Ai, não Bora, meu amigo Ai, não pode Que que é isso? Caraca, que mentira Vamos botar com ele, cara A zaga tá muito esforçada, mano O treinador vai entrar em ação no intervalo Fica tranquilo Aqui no meu bairro eu sou o melhor O treinador vai entrar em ação no intervalo O time tá muito esforçado Falei Ele já tava 3x2 Fechei o time Fechei o time Vou jogar sem pressa Aí não, Vini Aí não tá, né? Aí ia sair tranquilo Ganhar um bom tempo Fazer uma boa jogada Construída Nossa senhora Olha só Tá a cara da pipoca Cortei pro meio Tá a cara da pipoca Tá a cara da pipoca Eu avisei antes É ele! Não! Caralho, meu Deus Escorregou, moleque Moleque, contra-ataque insano Não para Não para Ah, não Ai, calma a vinga Aí não Que isso? Ai, que visão do jogo do cara Ele ganhou a bola Não! Aí não, aí não Aí é loucura Calma! Calma, 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 calma O que é isso? Como que esse cara pegou essa bola? Não tem como Por que é esse goleiro? Não é o Courtois? O Courtois tá machucado Não flipa também? Não, mas quando o jogador é machucado Na vida real ele fica na bola O que é isso? Já chamou o auxiliar técnico aí? É isso mesmo que escutei aqui? Não, eu queria entender Por que o cara não tá no jogo? Por que o cara não tá no jogo? Nossa, mano Carada pra tudo que é lado Não reparei não Se quiser pedir ajuda aí Dá uma conversada a vocês dois Eu espero aqui, mano Calma, calma Fica tranquilo Fica tranquilo Vamos pro gerenciamento de time? Não, não Tá metida? Eu tô em paz Eu tô em paz Eu voltei pro jogo Tem certeza, mano? Tô em paz Então beleza, vambora O treinador só conversou, entendeu? Viu que não tá legal Mas mandou seguir, né? Ajeitou o que precisava ajeitar E agora a gente vem com tudo Essa é bela em gol Essa é bela em gol Nossa, meu Deus do céu Que zaga fechadinha, compacta Mentira Roubei Quando entra na triangulação É foda, mano A galera elogia muito Essa triangulação aqui Não sei se eu te falei isso daqui Falou Essa triangulação aqui Ela é embaçada Calma Ah, não Aí não dá Não tem como te ajudar mesmo Esse facão aí Tá parecendo Ah, porra Ai Imprevisível demais Dei mole Pô, até eu Deixa ele Eu? Ah, mentira, mano Ah, que difícil Barcar, viado Aqui sou eu Nossa Aqui você vai Calma, tá tudo tranquilo Vai vir Eu? Ah, não, ainda não Isso aí é a regra do segundo Ah, mentira Você merece tomar um gol, mano Você tem que tomar um gol Eu não fui brincar, cara Mano, por que o Valverde tá aqui, mano? Por que o Valverde tá aqui, mano? Pô, se tu não sabe Tu imagina moar Aí não Ah, não, não Não, esse goleiro aí não dá, pô Esse goleiro aí não dá Cara, uma vez Brinquei, né? Um sábio disse Brinquei, Toma, brinquei Eu vou tomar um tacacá voando pro Pará Guarda essas palavras Brinquei, brinquei Mereci Ó, louco Aqui já fechou o caixão, hein? Não, calma Isso é FIFA Cadê o modo super defensivo? Essa pedalada me churuca Me pega muito Porque o jogador Vai começar a entregar, mano Vai começar essa palhaçada aí, velho Tu foi lá na Na bandeirinha, pô Não? Não, eu vi Aqui tava impedido mesmo Olhou no bar Hum, fechado Aí é fechado Olha Previsibilidade aqui não vai pegar Não é isso, é difícil Previsibilidade não pega Para Opa Ah, pelo amor de Deus, Benzema Benzema? Ah, vai se ferrar O cara meteu um Benzema, meus amigos Ah, eu não posso perder pro cara desse Então só fechar Só fechar que ele perde Ele é pipoquinho Fecha Não, ele tá Ele gritou Gritou que eu vi Agora já era Moleque Eu não sei pra quem tá assistindo Mas eu não acho que esse jogo tá bonito se ver, velho Ah, não Que bagunça nesse meio de campo, velho Nossa Ah, não Os olhos sangram Cuidado com o chapéu, hein Que que é isso? Ele nem sabe o botão que ele apertou, tá? O que que é isso? Isso aqui é sacanagem, velho Fechado É, a gente foi bem, agora tu foi bem Calma Começa o jogo Que isso? Começa o jogo Tranquilidade Acabou aqui no meio de campo Pra você perder essa bola Eu vou me cuidar daqui mesmo Calma, tranquilidade, ó O time tá O time tá crescendo no jogo O que que tá fazendo aí, militão? Acha lá no meio Escora Ah, me encheira Que que é isso? Essa bola encontrada aí Ela não existe Pô, isso aqui é passe Passe de quebra de linhas Entendeu? Então já pega essa aí, ó Aqui sou eu Esse domínio aí Ah, pelo amor de Deus Ah, não Obrigado Obrigado É um hobby entrega do caraca, hein Só fechar ele vai tocar É claro que ele vai tocar Isso aí é a coisa mais previsível Que existe no ano de 2004 É que no ano de 2024 É que ele vai tocar, pô Ah, igual está Mano, tem uma parada que é muito forte Que eu não sei se eu te falei É a triangulação Minha triangulação A galera elogia demais, mano Não, tá entregando muito Mano, esse último zagueiro O que tá ficando Ele vai dar condição toda hora, mano Sai, véi Rouba Protege e vai embora De novo nele Pra não... Ó, a triangulação A galera elogia demais, moleque Vai embora Eu não vou tocar Aqui sou eu, pô Não Obrigado Não Ah, essa adiantada aí Quebra, hein Vamos Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Previsibilidade Cuidado Que a galera aqui já está pegando o jogo O show de jogo aqui já está sendo pego Aí ficou Hum Hum Aí não Aí não Rapaziada Me vou cortar isso aqui Coloca um carne de suco na frente Não é o retrato do jogo Não é o retrato do jogo E se eu postar isso aqui no Twitter Não fui hackeado, hein Então toma Aqui já foi Ó, ó como é que parte pro desespero Já vai começar a fomear lá Só tem dois jogadores no ataque Volta a bola, meu amigo Aí, ó Não, aqui é tudo ataque total Que isso? Cara, é muito difícil Nossa Nossa O cara está com um peso no pé Não é possível não Então toma esse passo que você não esperava Esperava Estou aqui Calmou Tira Vamos jogar Tem que acreditar no projeto, entendeu? Ó Que isso? Do nada ficou muito rápido Que isso? Aí, ó Você chama o FIFA te ajudando Ó a minha zaga Como é que está Lerdona Hum, mas eu não quero voltar, mano Vai ser full ataque essa parada Tome Ah, eu já sabia Opa, está tendo ajuda aí Ué, ué, ué Não, os amigos estão conversando aqui Ah Está de boa Não, se quiser jogar os dois contra mim também, velho Está tranquilo Ah, militão chato Militão está no ataque do cara O que é isso, velho? Não, cara Militão está no ataque do cara Ah, pode crer Ah, como é que eu estou perdendo? Ele não sabe o que é impedimento Ele não sabe o que é impedimento O que é? Opa O homem mais previsível Que eu peguei Juizão, falta você não vai dar não, né? O cara rebocou a pergunta do jogador ali Mano, você é bom, velho Você é bom Não, mas aqui é melhor de três, né? Outro joga homem e para Ah 1x0, 1x0 Se você quiser eu não pego nenhum Real Madrid, mano Não, não Olha, tu vai cair no beijo Estou brincando Estou brincando Eu vou pegar o Ramadri Já te vou perder Eu vou nada Vambora 3x0, Coringa mal RS Quem ganhar MD3 vai ter que colocar a RS no final Então eu vou colocar o top no final, hein? Beleza Precisa voltar? Aqui é top RS Mano, eu não sei Eu fui de marcha aqui, velho Ah, estou aqui, estou aqui Estou aqui também Ramadri, Ramadri Ramadri, Ramadri Ramadri, Ramadri Quer conversar aí antes ou quer ir? Não, não, não Vamos, vamos Poucas ideias Poucas ideias Real Madrid, Real Madrid Real Madrid, Real Madrid Mano, eu escolhi Real Madrid Ele foi lá e escolhi Real Madrid Quem perder vai ter que mostrar Rapaziada, tomei uma taca aqui Que foi insana Ó, agora tu já está falando De ter que mostrar que tomou taca Tu é safado Tu é safado Não, eu não vou fazer isso não Porque Essa gameplay de sorte aqui Não Pode mudar da água para o vinho Não, agora eu vou fazer gol Agora não vai ter gracinha Não vai ter brincar Olha o Zelote conversando com o Zelote O Zelote passou a tática ali Vamos, vinho Concentrou Acabou a resenha Vou te mutar aqui Mutei Bora Valverde está de atacante, mano Não sei o que está acontecendo Com o meu time não, velho Nossa, tapete, hein? É Fechei Calma, filho Olha, o dono bote atrasada Cuidado Para não cair no redondo Lá ele Ixi Nossa, mano Olha o que eu vou fazer com ele, mano Olha isso aqui, rapaziada Opa Parei Falta Calma aí, né, Mendy Vai lá na frente Vai ali atrás Nossa senhora, gente Lido como um livro Você já leu Harry Potter? Opa Estou te vendo Escola Ah, mas o que é isso? Olha lá Onde que meus amigos estão caindo Aqui é um a zero Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Uhul Agora vamos concentrar Calma Ele está maluco Ele está rodando a analogia com o maluco Isso aí Pode olhar aí Se tu tem câmera no controle Ele está maluco Claro que não, velho Ele está maluco O mágico nunca revela os seus segredos Mas se você vir, você vai tomar Você está... Ah, sai Sou eu É raça Isso é raça, tá? Não, não, não Muito obrigado Vai embora Que que é isso, Rodrigo? Que que é isso? Corre, meu filho Parei Aqui sou eu Meu Deus Nossa senhora Vou tocar aqui, filho Meu Deus Muito, muito Vamos Que isso Que raça, moleque Que leg da desgraça Ele não sabe Tu não sabe, né Quando o cara fica ali Depois do último Se chama impedimento Costumam chamar, né Aqui eu fui Mano Aqui tu foi Aqui é tapa Chutei de canhota Não, golzinho de play 2 Não vale Se você tocasse ali Ia ser muito pau Tu fez um gol assim, cara de pau Eu não lembro Militão Eu Eu Ai, Mili Alguém quer tirar É Tá lá É dele Mili Vamos nessa, hein Alô, Coringa Voltou aqui, voltei Internet eu caí Bobo Aqui também Travou Ah, não De novo, não De novo, não Aqui sou eu Mano, o que que tá acontecendo Com o Rodrigo? Vai pra cima dele Vai pra cima dele Ele é muito foda Ai, foi sem querer Porra Pênalti, pênalti Pênalti Isso aí é pênalti Foi fora Mano, isso aqui é o lag, cara É o lag, foi sem querer Eu apertei bola muito antes Papo reto Era pra ter sido antes o carrinho Papo reto Não vai ver com o jogador Ah, calma aí Pô Calma aí Ah, maluco O cara gritou Na arquibancada Peraí Tem uma coisa aqui Que deu totalmente errado Só corre Ah, que desgrama Mano, o Valverde aqui Eu não tô sentindo Uma confiança muito grande Tem como você aumentar? Opa, vai aonde? Vai aonde, irmão? Ah, que tem isso? Pra fora Pra fora Pra fora Aqui também em casa Trabalhou Vamos buscar o espaço Ai, meu Deus Ah, não Moleque Moleque Ele vai aonde? Moleque Moleque Que isso? Ai, não Tu tá de hacker, pô Mano, esse gol aí Se você tomasse Fiz merda Fiz merda Aqui Vinícius Júnior Cavada É Ah, mas que esse fake saída aí Funciona muito Com quem é ruim Tava sem ângulo Pega a passagem Isso Nossa Vai embora Esperou dar o bote Deu o bote Mano, vou pra cima deles É isso, meu time Porrada nele Que isso, pô Não é possível Tu tentou fazer esse gol Aí de esquerda Ah, goleiro Tu tá de sacanagem, né Goleiro O amigo gosta de cruzar Mano Esse gosta Que crise que tá dando Esse time não é o mesmo Que eu tava Jogando agora há pouco, véi Vai ter que dar um reset aqui Eu acho que o time tá com a setinha pra baixo Bellingham É ele Impedido, né Impedido, né Não Por que a bola não veio pro Camavinga aqui sozinho, cara Tentou fazer gol de play 2 Não, pô Não Play 5 Tá maluco Pega, tropa Faz o pivô Beleza Corta ele Manda ele embora Pro saco Nossa Ah, que que é isso Que passe de merda, mano Calma Calma que eu já fui Que isso, Rodrigo Marcando desse jeito aí, pô Olha que safado, cara Olha que safado, cara Aqui não Aqui a gente mostra Como que é gol de play 5 Olha que safado, cara Vamos Ai, ai Que safado Cuidado, hein A reação vem logo ali, hein No primeiro tempo ainda Fica tranquilo, hein A pressão começou O time começa a ficar muito previsível Sem criatividade nenhuma Tá muito fácil o Rodrigo passar aí, gente Que isso Sem gol de play 2, hein Olha só, cara De novo Impedido, juiz Impedido A reação A reação Ela vem muito rápida Vem muito rápida Não existe Muito rápida Comemorações, caralho Pra comemorar, galera Pra comemorar Ah, uh Puta, é muito difícil Calma o jogo Vinícius Calma o jogo Parece que subiu a plaquinha ali, hein Último ataque Sem pressão Não gasta o ataque de bobeira, né, velho Pelo amor de Deus Olha só Uff Ah, não Que isso aí, cara É Era eu? F É F, tropa F O cara tá fazendo Parece que tá tendo crise ali No time Adversário Nada, tamo em paz Tamo em paz Tamo com o jogo controlado Um apagão só Eu tava com a webcam Em cima do placar Então significa Que o primeiro jogo aqui A galera já não tava vendo Como que tava, né Qual o primeiro jogo? Você tomou a taca ali De 5x2, velho Que jogo? Ué Não caiu aí, não? Caiu, não? Vira o jogo Fica tranquilo A pressão foi totalmente Pro lado dos caras Agora Vamos tentar uma jogabilidade Mais pro meio Meio dos caras embolados Os caras não sabem Marcar certo, ó A gente faz umas Umas entradas dessa aqui, ó Já era Eu aperto pra marcar Com o cara Depois de anos Muda Olha aí Olha pra onde que ele vai Pra onde que ele vai, gente? Ó, o Valvet tá Mano Olha isso Nossa Nossa Que demora Mano Mano Que bagunça Esse meio aí, hein, velho É o lag, velho Juro O comando Vai tudo atrasado Pênalti Toma de letra Toma de letra Toma de letra Letrada Letrada mesmo É, eu sou ousado Ousadia Alegria Não tem jeito Alô, Coringa? Coringa Ô, Coringa Tem alguém aí? Cintana aí Alô, alô Cintana aí Maluco Vamos, pô Vamos Alô, alô, alô Aí, voltou, voltou Boa, boa Voltei Ah, mano Tô querendo jogar um jogo bem jogado Mas ficar nessa aí Olha, triangulação, mano Minha triangulação é muito forte, velho Não sei se eu te falei Olha só Que gol feio, cara Que mentira, cara Mano, olha isso Pra marcar é muito difícil Ele já tinha passado Eu tava trocando pro militão ainda Olha Deu bote Ô, louco Que que é isso? Gol feio, cara Gol feio Não dá espaço pra ele fazer, mano Não dá espaço Quando começa, já Tum Olha lá A pressão que começa a ficar pro lado de lá A triangulação que eu te falei A triangulação que eu te falei Olha lá, olha lá Muito difícil, cara Tu tá me tributando com o Carvajal, pô Não existe Olha isso Não existe, pô Lagada é muito difícil, cara Eu passo direto Ah, mentira, mano Só pra nós aqui Se eu quiser puxar o cabo aí Fim que caiu tudo Não, não Daqui a pouco a gente fala Não, não Acontece, mano A internet é foda Mano, juro É muito difícil marcar coisa com lag, juro Isso não é foda, mano Minha triangulação Os caras elogiam muito, velho Não sei se eu te falei Olha Ah, não, Vini Que correu pro outro lado Não, não dá o passo de primeira, não, mano Vai brincar com ela, velho Que mentira Olha isso, velho Eu tenho que tentar adivinhar o que tu vai fazer É o lag, cara Olha isso, eu fico mudando o boneco, ó Olha lá, olha lá, olha lá Não dá Não dá pra marcar lagado Amém que não dá pra marcar lagado Não, eu vou querer sem lag na próxima Eu amigo Não quero saber Aonde foi que esse cara passou? Ele passou aqui Que cotinha, velho Com o Carvajal e com o Kroos Pô, andando Ele tá andando Não dá, cara Nossa senhora Então vamos ver Olha isso, cara Olha isso, mano Mano, eu já tinha dado tapa muito antes, cara Depois de um ano Opa, esse parte aí eu não sei não Duvidoso, hein Porra, ele era gol na certa Falta O que é isso? Falta Nada O do caralho O meu boneco dando bote ali no vento Olha lá, tu já entendi Tu tá Ai, tu é muito vacilão, cara Tu tá abusando do meu lag Mano, tava esperando o cara passar, velho Mentira Tu tá abusando do meu lag Tu tá ficando parado Tava esperando ele passar ali Mas o cara não parou E aí, ó Isso aí Que isso? Que isso? Gente, gente Que isso aí? A Rodrigo, aí não Três dedos, pô Cacete Foi só uma pera ali Uma pera só Meu Deus do saci Nossa, aqui já era Aqui já era Quando é assim não tem como, não Olha aí Olha aí Que isso? Lagou muito Roubei Olha Olha só, velho Pênalti Olha a jogadinha dele Que ele safado Ali eu tenho um esquema aqui, mano Você encostar o cai pênalti Grito Ah, Juizão Ah, essa adiantada aí não tem como, né, mano? Tá na cara que ele vai tocar Cadê meu jogador? Coringa Coringa Olha isso Ah, que difícil Ah, que difícil Que eu roubei Na raça Mano, meu time tá vendo o cara atacar sozinho Ninguém sabe com ele Todo o mesmo cruzamento aí, ó Ah, não Ah, não Ah, caceta Caceta Isso, Rodrigo Isso, Rodrigo tá branco Moleque Que uva que tá essa zaga, hein, mano Que isso, que isso, que isso Nem toquei Calma, calma Oxi Oxi Falta pra caraca Que aí, você nem viu falta aí, mano Pior que eu não vi mesmo, não Ah, que delícia Foi embora Que eu fui embora mesmo Vou nem tocar Pode tentar marcar ele Que aí vai ser usado, ó Olha aí Não dá mesmo, não Tem que ficar tentando te roubar Ai, não Ai, é bagunça, pô Olha isso, cara Olô Vai notar a placa, é o trem Não, não Que que é isso, olha aí, velho Tá sendo gol de placa aqui hoje, mano Para Porque ele tirou o Vinícius Júnior, por quê? Tu deve ter apertado R2 Ai, 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 ai Que eu vou parar só dentro do gol Mas que essa jogada não dá Tô muito lagado No meio Enganei Caraca, tirou o Vinícius Júnior O Vinícius Júnior, por quê? A ordem de quem? Tu deve ter apertado aí, pô Que isso, Militão Militão Mano Que que é isso, hein, velho Tá tomando um enquadro nessa zaga aqui Não passa nada, ó Fingi que fui E ia sair jogando Ele é muito safado Ele já viu que eu tô lagado Ele fica agora só andando com o boneco Que isso? Muita raça Muita raça Pera, discurso Tá bonito se ver meu time, velho Pega Não Não, não, não Nesse não, nesse não Nesse não, nesse não Ele tá impedido Tá não, tá não É ele O eliminado Olha isso, cara Quer tocar, pô Gol Meu Deus do céu Olha quando eu tô perdendo Olha pra quando eu tô perdendo, gente E não é de pouco É sete São sete gols É melhor você segurar esse tempo aí Porque é o tempo de acabar o jogo Pra não tomar oito, né Pediu a Duda pra ligar lá? Para Pô, não é possível Ela não ligou não Acho que é seu A gente tá pensando em nós A gente tá pensando em nós A gente tá pensando em nós Posso te convidar uma vez? Claro, claro Beleza Aí no caso Seria eu jogando na Europa? Isso Peraí Coleque Isso aí Quando eu disse pra mamãe Que um dia o filho dela Ia jogar na Europa Eu não sabia que ia ser assim, né? É Vem comigo Chama o pai Oi, mano Tá muito lagado pra marcar Não, claro que não Agora se eu ganhar Se tu ganhar Aí tu Tu tem o seu mérito Mano Vou te falar Sabe por que eu não jogaria na Europa? Porque na Europa não tem ninguém de praia, mano Certeza O pingue tá verde Faz tempo que eu não vejo esse pingue Troca, agora eu vou amassar ele Eu vou amassar ele Espero que eles não estejam diminuindo isso Mas eu vou amassar ele Se não amassar A responsa vai ficar grande, né? Eu vou te amassar Pô O lobby já tá até um pouco mais gelado Arzinho europeu Foi pra cima Cadê? Jogar a partida Não quero nem mexer no time Eu sou o branco agora? Eu acho que eu sou o branco Mano Vocês são os torcedores mais confiáveis Que eu já vi na vida Os caras tão apostando em você Só porque agora eu vou tá lagado Não existe não, mano Jogabilidade Vocês tem que ver Quem foi melhor superior no jogo Eu fui muito superior Pergunta que veio na mente Qual foi a última vez que tu ligou um ventilador? Caralho, como é que tu mandou aí? Caralho, agora eu tenho que Mano, vou focar, tá? Eu sou o branco agora Exato Sou Nossa senhora Aqui a setinha já ficou vermelha no primeiro passe É Não, mas é de boa Relaxa, dá pra jogar Beleza Já vi tudo aqui, mano Já vi tudo É, coringa Ah vi Esse facão não Ih, é só o espaço Não, o que que é isso, mano? O jogador está duro, velho Olha aí Aqui é um a zero Aqui é um a zero Ah, agora tu tá vendo a dificuldade, né? Agora tu tá vendo a dificuldade, né? Eu vou te amassar Pega ele, militão Pega ele Pega ele, eu quero ver ele dribar agora Pega ele Pega, mano É, agora eu quero ver ele dribar Pega ele Pega, pega Ih, tá ficando na roda Esse jogo vai ser como um xadrez, então, no caso, né? Ih, tá ficando na roda Belego É ele O iluminado Do Bellingham Eu não tenho pena, tá? Eu vou fazer 10 a zero Moleque, mas... Eu tô avisando Eu vou fazer 10 a zero Ok, eu vou fazer 10 a zero Joga pro lado pro outro a hora que o cara vai Ah, é verdade É difícil Ih, ih, ih Olha como é fácil dribar Olha, olha Vou voltar É, pênalti Mano Calma Não, pô, não Vai melhorar, vai melhorar Levaram minha habilidade Para a Europa Ih, ih, ih Aqui é... Ah, para de sebar Olha só Moleque Ixi Vai vim Não, pô, aqui não vai dar não Não tô conseguindo passar do meio de campo, véi Vai ser baile Eu tô falando, vai ser 10 Se não quitar vai ficar feio Desliga o cabo Desliga o cabo Desliga o cabo Não vai andar Não vai andar Vai ficar pro lado do ponto igual maluco Me dá Vem, militão Pega ele Peguei É, isso mesmo Aqui é militão, filho Porra, mano Porra, mano Ih, aqui já foi Não sei aí Aí já foi? Aqui já foi Aqui já passou Ai, não Ih É baile Alô, galera do chat Concentrei, hein Concentrei Concentra, concentra Que vai tomar mais um agora Vamos, militão Bicicleta Uuuuh Que isso? Calma aí, véi É É, rapaziada Jogar na Europa realmente é um pouco mais difícil Viu do que parece O climinho aqui não é muito favorável à gameplay, não Meu Deus do céu O que que é isso? Compilei esse jogo aí, véi Tá uma bagunça, mano Aí, ó Ó Ih, ó Coloca os caras na roda, pô Aqui sou eu Sem querer Sem querer Ih Ele tá nervoso Não, não, pra lá Meu Deus do céu Opa Tá nervoso Ele sabe o que faz Ele sabe o que faz Ele não sabe o que faz Ele não sabe Ele faz é gol Ele faz é gol Ele faz é gol Calma aí Que agora eu tô começando a entender Como é que funciona a parada Vai ter que ser Vai ter que ser de 10 a 1 Vai ter jeito É só que tá acordado 5 segundos antes Deu querer chutar É muito lagado, mano Esse gol aqui Pra marcar Como é que tu faz pra marcar? Ó Vou correr pra trás, filho É, vai correr pra trás Vai tomar o gol Toma Chama Chama ele Peraí Chama Chama ele Chama a fera Ele vai também O marcador vai Vai dar carrinho Então vem Se tocar aí vai dar carrinho Aqui já foi Aqui já foi Aqui eu vou em cima da linha Aqui eu vou em cima da linha Ai Moleque Contra-ataque Não, ô Vinícius Júnior Não sei que tem que tocar aqui não Meu irmão Tem que tá lá na frente Pô Agora o cara aqui na lateral Vai tocar pra quem? Ué Ele vai sozinho? Não é possível Ah não Eu Nossa Só Mano A mesma jogadinha nos 4 gols O cara que precisou fazer 4 jogadas iguais É Gol E da onde vem Da onde veio esse vem mais Da onde veio esse vem mais Eu vou pra lá Que tu vai vir pro meio Vai lagar E agora eu vou cavar Cavei É ele Eu vou dar show aqui rapaziada Vocês estão entendendo o nível da minha gameplay? Eu fiz um jogo acirrado com o cara Aqui vai ser baile Vai ser 10 Eu vou sem pena Eu vou sem pena Vou sem pena Espero que eles não estejam me ouvindo Isso é militão pra caraca, pô Tá maluco E olha só Só o primeiro tempo, hein É só o primeiro tempo Ok, gostei Moleque, vai ser na raça máxima aqui, mano Ah, não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, não Aqui é gol de apelão Aqui é gol de apelão Aqui é gol de apelão Vai pra trás Que eu fui pra lá Voltei Agora eu vou pra cá Chapei Ah, 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 ah Easy O que é isso, mano? Uma coisa é o cara tá lagado Outra coisa é o time tabu Não é possível É É esse cara, mano Vocês já foram No primeiro tempo Da onde veio Esse vem mais que sada Ih, que loucura Vini Vini Vini, meu filho Meu irmão E aqui só para dentro do campo Ai Calma, 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 calma Calma, calma Fica calmo Fica calmo 42 dá pra fazer mais um no primeiro tempo? Dá, né? Aqui já foi Opa Não, mano Não, mano Era antes, velho Ihu, ihu Achei Achei o Vini Botei na frente Cortei pra lá Calma Chapei Olha É gol É gol É gol É gol É sete e dois É uma besta enjaulada E ele crava, crava e crava Sem pena Aqui é dez Aqui é dez Meu irmão, primeiro tempo O Vini Perdeu o apito, velho Pode clicar Que aqui vai ser dez, tropa Tô avisando antes Ele vai quitar no nove Tô sentindo Ué, meu Travou aqui, mano Ó, ó Que loucura Ah, aqui é mais um Aqui é mais um Calma, Militão Calma, Militão Ai, Militão Camavinga Hã, hã, hã Falei antes Falei antes Quando tu viu o Camavinga Tu já tem que tocar a bola Que ele vai roubar Eu tô uma triangulação Ah, tu vai fazer o que agora? Entregar pra mim Ih, aqui eu fui embora Aqui ele já ficou Calma Sem carrinho Sem carrinho Calma, calma Que eu vou brincar Calma, calma Aqui é gol Hã, hã Oito Aqui vai ser dez Tropa Tá lento, mano Boneto tá lento Agora vocês vão entender Que eu tava jogando muito Entendeu? Fazendo cinco a cinco Quatro a quatro É outro nível Mas fica tranquilo, Coringa Fica tranquilo E toma de lançamento Quer lançar um DVD, não? Ixi Ixi Ai Ele vai entregar Uh Que loucura Que loucura que ele tá fazendo Meus amigos Não Tá chutando de qualquer jeito Tem jogo, hein Tem jogo Vamos Tá chutando de qualquer jeito Só para dentro do gol Só fecha, mano Pelo amor de Deus É a mesma jogadinha toda hora Não troca Não troca O cara tá que se limpa Pra frente Você é exagerado, meu filho Para de dar O cara tá gritando Vou chamar, hein Vou chamar, hein Vem, Vini Vem, Vini Vem que eu vou chamar Vem que eu vou chamar Vem com ele Vem com ele Se der o carrinho Vai ficar pegado Ah, eu fui embora Já, sim Muito fácil Agora eu vou pra cá Calma Faz você Ai Brincando E me divertindo Hoje Eu tô brincando E me divertindo Eu vou chamar de novo Vou chamar de novo Já vai aquela música Enganei o bobo Na caixa do É pênalti Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Chapa Que nerdeza Pra vender Que isso Que coisa linda Que isso Tá maluco aqui Vai ser 10, pô Vai ser 10 Vou ter que contar assim, ó Fazer assim, Coringa É, Coringinha Não tem jeito Caiu Ele quitou Ele quitou Eu não acredito Ele quitou Com 60 minutos 9x3 Ele voltou Ele quitou, tropa Ele quitou Eu não acredito Que ele quitou Vai Ué, ué, ué Olha, olha, olha Aí, ó Tô deslagado Tô deslagado Ele tentou quitar Ele não conseguiu Ele tentou quitar Bem-vindo Mano, eu não acredito Eu juro que tu Tentei quitar Meu jogo Porque quitou Sozinho Olha que loucura Ele gosta muito Pra que você cruzou forte, mano? Era certo Você ia cruzar devagarzinho Vamos jogar um futebol bonito Um futebol grosso, mano Calma Fica tranquilo Já, já melhora Ah, não Pelo amor Eu estou com bola e tudo Olha o cara Que eu tô perdendo No jogo, velho Puta merda É possível Aqui já foi Aqui já foi Aqui já foi Aqui já foi Não dá carrinho Não dá carrinho Eu falei antes É pênalti Foi fora Aqui é pênalti Foi fora Foi fora É pênalti Não tem como contestar Que foi fora Cara Eu fiz isso porque Eu sabia que tava fora Tu não tá entendendo O que eu tô falando Isso aqui que eu tô falando É pênalti porque foi o gol, pô Tu não entendeu Ah, mentira Balão Balão de novo Calma Calma Não fica nervoso, cara Meu Deus Ele tá se jogando no chão Tadinho, mano Agora eu tô ficando com pena, velho Agora você vai tomar Você vai tomar Nada, nada Você levou pra casa Pode levar Vai de cavalinho, pô Não, foi nada isso aí, cara Esperou o contato Contato veio Nossa senhora Vai pra onde agora? Vai pra onde? Tu vai pra onde? Tu vai pra onde? Me explica Tu vai pra onde? Você vai Mano, o cara pede dividida E sobra com a bola Você vai pra onde? Não adianta ir pra esse canto aí Vai, ô maluco Opa Aqui já foi Ih, eu vim correndo sozinho Pedindo Ah, não Demorei Demorei a ver, cara Roubei Ah, mano Ah, mano Não, para de ver esses passos Mano, cadê meu outro zagueiro, velho? Cadê meu outro zagueiro? O cara foi pra onde, mano? Aqui já foi Aqui já foi Aqui já foi É 10 É 10 É 10 É 10 É 10 Aqui, ó É 10 É 10 Eu não vou parar por aí, não Vou buscar o 15 Eu vou buscar Eu sou nojento Eu vou buscar o 15 Eu tô precisando do cara Nós tô tomando nove gols O cara tem Cara O cara tá aqui O cara sumiu Deu as A3 no Felipe Isso aqui é futebol americano, velho? Caraca O cara foi expulso, Coringa Tu não viu O cara foi expulso? Não, então peraí Pausou, pausou O cara foi expulso no carrinho Eu tenho que deixar no meu time O carrinho que tu deu O cara foi expulso Beringa Mentira, Vinícius Júnior É ele É o Viní11 E vamos contando Vamos contando Sem parar Fique tranquilo Fique tranquilo 11 Ele vai quitar Não, não Volta aí Vou nem mexer no meu time Não, mano Só colocar outra defensiva Aí, mano Meu Deus do céu Meu time Porra Valeu, Coringa Mas tá bem, mano Agora é sério É difícil Mano Vou ter que fazer Uma retranca aqui E torcer Pra ir diminuindo Pra ir diminuindo o placar só Porque não tem o que fazer mais Isso é militão Isso é militão, pô É Ih Aqui eu fui embora Aqui eu fui embora Balancei pra cá Balancei pra lá Já ficou Agora chutei Mentira Voltei Chutei de novo Mentira Toquei pro Bellinger Faz o gol, Bellinger É 12 É 12 É 12 Não vale quebrar O seu lugar de trabalho O seu local de trabalho Não faça isso Não faça isso Ah, vou parar Vou parar Vou parar O que que é isso Que água de salsicha Que água de batata Vai embora pro contra-ataque Meu filho Faça pelo menos uma Pra gente ver Pênalti Não, não Foi nada Ele se jogou Ele se jogou Eu vou pegar aqui, ó Aqui é na direita, ó Balancei Balancei, voltei Bateu no meio Uh De categoria, hein, Rodrigo Uh Acredita, rapaziada Acredita Tem um sonho, mano Ai, caraca Pode comemorar, moleque Vai pra braço Vou buscar o 15, troca Vou buscar o 15 Aqui eu vou buscar o 15 Minuto, velho Não fica oprimido, não Não fica oprimido, não Ai, não Já tá difícil Ele faz isso ainda Ai, não, pô Aqui é gol, aqui, ó Mentira Olha só Ah, não vou fazer esse gol aqui, não Eu me recuso Não, não, não Eu me recuso a fazer esse gol aqui Eu me recuso Enganei Papo reto Enganei 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 Como é que vai Ah, não vai valer, né É, foda Não vai valer Será que dá pra buscar o 15? Vou buscar o 15 Vou buscar o 15 Mano Ai, que isso Tu botou a zaga lá atrás Certíssimo Não, os cara tá do... Aqui é virar e fazer o gol Olha só Assassino Mano, pior que o cara não era nem o último homem, meu juizão Tá dando cartão só pro lado de cá, velho Olha pro lado de lá também, meu amigo Aqui é jogado de saiada pra caraca Que isso Tava arrumando a barreira aqui, hein Vai ter jogado de saiada pra caraca Vou buscar o 15 Eu vou buscar o 15 Se perder... Acabou Que sorte O lag foi quase Quase Que isso O Vini fez quanto? 10? 7 gols O básico, né? Caralho O Vini fez 7 gols de 14 É... Agora a gente entendeu que o lag não dá, né? Mano, esse negócio de lag pega muito mesmo, viu, velho? É... É o uso E eu não vou nem mentir, mano Eu tava pegando o leve Porque eu senti assim, ah... Não é aquela gameplay que eu imaginava Mas realmente... Não, pô O lag é foda, né, mano? Tipo, vai marcar é impossível, mano Você vai conduzindo a bola Não tem como marcar Porque quando você muda o boneco Você já toma o drible Mano, mas... Eu consegui fazer 4 gols ainda Faltou só 10, mano Não, mas é difícil É difícil Nossa, mano Complicado Mas agora eu me sinto menos pior, pô Tomei duas sacoladas, entendeu? É, mano O delay, ele realmente Perda a jogabilidade do cara Porque eu... A minha gameplay é ficar firulando É... Eu não posso firular Não dá Não dá pra controlar Não dá pra controlar Nossa, mano Irmão, vou ter que sair aqui Demorou Vou descansar amanhã Amanhã tu não... Ai, mano Foi uma gameplay equilibrada, né, mano? Foi equilibrada, foi equilibrada Deu pra ver que o lag Tipo, prejudicou os dois, entendeu? Semana que vem aí Que se tu for jogar Tu me dá um salto Fechou? Até semana que vem Será que você já tá no RP? Tô, tô Eu vou terminar de baixar hoje aqui Eu vou fazer esse bagulho Qualquer coisa eu vou te falar tudo, mano Beleza, fechou, mano Tamo junto É nóis, meu irmão Com Deus, manda um abraço pro moleque É nóis Tamo junto, é nóis Oi? Bora, bora Vou só falar com o pessoal aqui E você ir fora Fala, tropa Pô, tive que me vingar, né? Tá maluco? Perdi duas Tô falando que era o Pinho O Léo, pô Tava difícil, filho Mas, cara, teve uma linda Que eu fiquei 5x5 com ele Ele ganhou de 8x5 Tu ganhou no salto de gol, né? No total de gol Ganhei no salto de gol Ganhei no salto de gol Ganhei no salto de gol Não teve jeito Pô, não Tava me sentindo, pô Constrangido Quando eu tive, né? Minha rapaziada